Meus amigos, nova delação foi vazada contra Temer. Ele teria recebido propinas para ajudar a Odebrecht. Notem, Temer já foi delatado antes, lá na delação de Cláudio Melo Filho. Lá, 10 milhões, Palácio Jaburu, pegou os 10 milhões, 6 milhões foi para Skaf, 4 milhões, Padilha e José Yunis. Aquilo é uma coisa. Hoje é outra coisa, outra coisa. Os quadrilheiros da República desenvolveram um padrão antiético de governabilidade e isso é o maior atraso do Brasil. Esse é o problema nosso. Aí está o atraso do Brasil. Portanto, temos que enfrentar esse padrão antiético de governabilidade. Compartilhe este vídeo para que a gente possa somar mais gente e tomar providências nossas, da população. Não concordamos com nada disso. A história de hoje é a seguinte. Está aqui, envolve esses quatro personagens. A história de hoje envolve Michel Temer, que é presidente, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que está preso em Curitiba, João Henrique, ex-operador do PMDB dentro da Petrobras, do setor internacional, está preso em Curitiba, e Márcio Faria, Márcio Faria, que é o diretor do setor internacional da Odebrecht. Quatro personagens. O que eles fizeram? Olha aqui. Vou te sintetizar. Ano 2010. 2010. Então, Temer era deputado, Eduardo Cunha era deputado, esse era diretor da Odebrecht e esse diretor da Petrobras. 2010, o que eles fizeram? No escritório de Temer, aqui em São Paulo, e Temer hoje confirmou a reunião, confirmou a reunião. No escritório de Temer, aconteceu a negociada. O Odebrecht deu uma doação eleitoral para o PMDB e, em troca, recebeu um contrato de um bilhão da Petrobras, do setor internacional, que era dirigido aqui por João Henriquez e, antes, era dirigido por Severo. Então, a troca foi essa. Te dou ajuda, em consequência, você me dá contratos. Esses contratos são superfaturados, por isso que o Odebrecht tinha um setor de propinas só para fazer isso. E, mais uma vez, esta jogada foi feita. É o que está noticiando hoje a Folha de São Paulo. Agora, um detalhe, jurídico, técnico. Doação eleitoral, seja declarada, seja Caixa 2, se vende propina. É o caso da Odebrecht. Se vende propina, o que acontece? Isso é lavagem de dinheiro. Isso é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Quem revelou toda essa nova trama aqui de O Temer, envolvido em doações para ajudar a Odebrecht? Quem revelou? Márcio Faria, diretor internacional aqui da Odebrecht. Ele revelou. Quem teve acesso? Folha de São Paulo. Detalhe importante, detalhe importante. Cunha rolou o Temer como testemunha dele, de defesa. Todos nós sabemos. Cunha fez 41 perguntas. Moro cortou 21. Sobraram 20. Porém, olha o detalhe. Olha o detalhe. É agora. Preste atenção. Pergunta 34. O que é que Cunha perguntava para o Temer responder? Pergunta 34. Cunha perguntava. Temer, você tem conhecimento de alguma reunião em 2010, onde nós dois, mais um representante da Odebrecht está aqui, mais um Henrique está aqui. Você lembra dessa reunião de 2010? E você lembra do que nós tratamos nesta reunião? Era a pergunta 34, que o Cunha formulou. O Moro cortou a pergunta, mas formulou para o Temer. Ou seja, Cunha sabe de tudo. E Temer confirmou esta reunião no seu escritório. O que está acontecendo com esse nosso Brasil é que essas pessoas, com este padrão antiético de governabilidade, a amígdala deles, a amígdala do cérebro, ó, não funciona mais. A amígdala é que capta emoções, sensões, as sensações que nós temos, inclusive as censuras morais. Está na amígdala. Quando a amígdala secou, secou, acabou, a amígdala deles não repele mais nada. Veja a formação do Ministério do Temer, cheio de corruptos lá, lista de Odebrecht, e acabou, não funciona mais. Ou seja, não concordamos com este padrão antiético de governabilidade imposto pelo sistema político empresarial corrupto vigente no Brasil. Não concordamos com isso. O sistema está falido. Fernando Henrique disse há poucos dias. Esse sistema faliu. Acabou, mal eu. Pior, foi referendado pelo Supremo dia 7 de dezembro de 2016, que nós estamos batizando de Dia Nacional da Vergonha Suprema. Sete ministros concordaram e fixaram, mantiveram o Renan na presidência do Senado, ou seja, mantiveram esse padrão antiético de governabilidade. Nosso presente e nosso futuro estão comprometidos enquanto não nos livrarmos desta organização criminosa que se sucede nos governos da nossa nação, praticando a velha política. Ou acaba essa velha política, ou o Brasil vai se acabando a cada dia. Compartilhem este vídeo. Hashtag, quero um Brasil ético. No compartilhamento. Compartilhem. Temos que somar energias. Temos que protestar contra essa quadrilha que está mandando no Brasil. E curta minha página. Se você curtir minha página no Face, você então vai estar recebendo notificações dos próximos vídeos. Avante, avante. Então, nova denúncia contra Temer. E vai se degringolando o seu governo. Não somos nós que estamos falando de fora Temer, de Tinha Temer. Eles mesmos fizeram de tudo para não ser governantes honestos do Brasil. Eles que fizeram. Eles que fizeram. Bem, compartilhem. Avante, avante. Sucesso. E vai se degringolando o seu governo.